Acabei de encontrar a Mamushka lá no aeroporto. A Mamushka é uma senhora espetacular. O que é? Tem massagem nesse colchão? Eu adorei. Deita aí, deixa eu ver. Aí eu encontrei a Mamushka lá no aeroporto, mas os meninos dela... Pensa numa senhora simpática é a Mamushka. Que senhora espetacular, viu? Não tem nem como agradecer. Eu amo capelinha, né, gente? Essa cidade aqui eu tenho um amor e um carinho muito grande, né? Só tenho que agradecer a todo mundo. Não existe coisa mais espetacular do que ser bem recebida, né? Obrigado mesmo. Vamo vocês. E aí do coração? A pressão da família. Olha aí, o coração da... O tá é bonitinho demais. Viu? Continua assim, meu filho, amoroso, viu? Ela é bonita, pai? Ela é bonita. Ela é meu filho, que Deus quer a vida que Deus. Calma, Mamushka, calma. Tem ovo aqui, ó. Tem ovos aqui, ó. Tem ovos aqui, ó. Quando é assim, meu filho? Conta aí. Quantas horas? Quase boa da manhã. Cinco horas. Aí eu encontrei a Mamushka lá no aeroporto hoje de manhã. Olha que delícia. E ela exigiu a minha presença aqui. Como eu não falo não pra ela, apesar de como eu falei, só que se eu tivesse falado, eu tinha arrependido. Hoje eu ia dar muitas noites viradas, né? Semana passada, o pau moeiro. Aí eu vi essa merda. Eu vi dar uma mamada. E assim eu estou com a papada, eu quero pedir um luxo. Nossa, minha gente. Até a cama, seu dia. Uma música quando eu atirei o seu diafalo, não que chão frio. Eu não sou de nada. Ei, tu. Sou fã da sua roupa. Sou fã desse sorriso estampado em sua boca. Sou fã dos seus olhos. Sou fã sem medida. Sou fã número um.